Galera, quando se fala em game de helicóptero, a gente lembra de cara, né, de Desert Strike e Shockflitter 3, que marcou muito no Super Nintendo Mas na era 8-bits também temos uma pérola aqui no Master System, que foi lançada em 1992, que é o Air Screw Tá, esse jogo aqui, pessoal, ele é lindão mesmo, graficamente falando, a jogabilidade dele é ótima E ele tem fortes referências ao primeiro Shoflitter também, que eu joguei muito no Master System Que foi lançado acho que em 85, 86, então vem comigo que a gente vai jogar esse jogo aqui até zerar, pessoal, bora lá Então bora lá conferir essa gameplay, pessoal E aí, pessoal, já peço a vocês que deixe o like no início do vídeo pra não esquecer e se inscreva aí no canal Caso você ainda não é inscrito e curte essa pegada dos Retro Games, fechou? Então bora lá, esse jogo foi lançado em 1992 pela SEGA, né, no Master System E quando você aperta o botão 1 aqui, o jogo te oferece duas opções de dificuldade, tá Não temos o Easy, temos o normal e o Hard apenas E o jogo, ele é dividido em 5 mapas Onde nesses mapas a gente vai resgatar algumas pessoas que estão em perigo Toda vez que você entrar no mapa, o jogo vai te mostrar todas as áreas que você pode acessar naquele mapa E sobrevoando esse mapa você vai encontrar muita gente pra resgatar Chegamos aqui na primeira fase, dá pra vocês verem A gente ainda tá na base aqui do helicóptero Apertando o botão 1, ó, você vai ter acesso a várias e várias armas aqui Beleza? Temos aqui metralhadora, fuzis e temos dois tipos de bombas aqui que a gente pode lançar Nessa primeira fase que eu escolho essa bombinha E toma cuidado Porque se você encostar em qualquer coisa aqui Você pode morrer, né O seu helicóptero vai cair Então toma cuidado mesmo na hora de controlar ele Ó, bonequinhos em verde, tá São inimigos Mata ele E esses bonequinhos aqui cinza são as pessoas que a gente pode resgatar, beleza? Ó, apertando o botão 2 que você lança a escadinha pra eles subirem Ou se você quiser descer e resgatar eles diretamente com o helicóptero também pode Aí você tem que pousar, né E é um pouco mais complicado dependendo da área E vamos seguir em frente aqui com o máximo de cuidado Ó, aqui na roda gigante tem mais gente pra gente resgatar Ai ai ai, cuidado Vou mandar a escadinha aqui ó Manda a escada Tem mais um aqui ó É, o nosso helicóptero ele só comportam 4 pessoas, tá Então encheu A gente vai ter que voltar lá no início Lá na nossa base aérea aqui E entregar os nossos resgatados aí Beleza, tem um número ali de pessoas que a gente precisa resgatar em cada fase Total aqui são 7 A gente resgatou 4, agora faltam 3 Então vamos embora com o máximo de cuidado Porque se a gente morrer A gente tem que resgatar todo mundo de novo Calma, eu lembro que tem soldado aqui na frente Nossa, quase que ele me atinge pessoal, vocês viram? Calma Vou pegar a bolinha Eu quero matar esse soldado aqui, só que ele tá bem Toma, morreu, beleza Ó, aqui tem mais um pra me resgatar, ó Subiu Mais um na roda gigante Isso Eu encontrando mais um, a gente pode ir embora Tá, mas é claro que tem mais gente pra resgatar aí Aqui vai dar pra resgatar mais dois Beleza Ok Imbora O helicóptero tá cheio O que nos resta fazer é levar ele lá pra nossa base novamente E ele tem uma referência muito forte ao showflitter, né? Como eu falei no início do vídeo Ele é bem showflitter mesmo Nesse jogo Muito bem feito Lembrando que é um jogo de apenas 8 bits E aqui a gente passou a primeira fase Ok, né? Mais ou menos tranquilo Mas assim, cara Tem fase nesse jogo Principalmente a última Que ela é muito tensa Muito difícil O jogo em si não é tão difícil Mas a última fase é Ó, no segundo mapa Temos aqui um prédio em chamas, né? Então a gente vai ter que resgatar pessoas que estão Lá no prédio E sim, bora Ó, nesse mapa aqui Eu recomendo escolher essa metalhadora aqui, ó Tá? Que ela dá um tirinho pra frente E tem inimigos ali pra gente matar também Tá vendo? Esses em verde, ó Aí é bom você já ir derrotando eles Porque eles jogam coisas na gente E aqui como vocês podem ver O prédio realmente tá pegando fogo E tem uns helicópteros terríveis aqui Que tentam nos atacar também O ideal é destruir eles Se você puder Tá? Já destruir eles logo Aí vamos resgatar uns carinhas aqui Tem uns que ficam entre o fogo ali Que realmente é muito difícil salvar eles Mas vamos resgatar uns que a gente conseguir Tem uns que é pegadinha na minha opinião Tá? Vamos resgatar mais um 4 Ó, tem esse cara aqui pra derrotar Ó, vamos passar entre o fogo Cuidado com esse fogo Se você encostar no fogo Se o helicóptero cai O jogo é terrível nessa parte O jogo é terrível nessa parte Beleza Ó, tem mais um bem aqui, ó Vira, vira helicóptero O helicóptero virar Você tem que dar um toque bem brusco, tá? Com um toque leve ele não vira Ó, tem mais um aqui Mais outro aqui E eu tô vendo que tem um inimigo ali, ó Vou aproveitar e derrotar ele Pelo aprender Deixar de ser besta Calma Ó, no ADC aqui Tenha cuidado, cara Beleza Passamos na segunda fase E pessoal Eu tô meio gripado, tá? De vez em quando Eu passo um lencinho aqui no Meu nariz É um pouco nojento Eu sei Mas é o jeito E vamos lá E comenta aí, pessoal Vocês conheciam AirSquie? Eu chamava esse jogo aqui Antigamente de AirSky AirSquie Falava tudo errado Você quer um aeroporto agora? Um aviãozão ali O gráfico bonitão, né, cara? Por um masterfício Eu acho que é um gráfico excelente E vamos lá Tem uns terroristas Atacando no aeroporto Eu vou com a metralhadora aqui também Ó, que legal Tem até o logo da SEGA aqui Essa bola de energia Que eu nunca entendi O que que ela é E vamos passar rápido Porque aqui tem uns lança-míssel Tem uns caras com bazuca Tá vendo os míssel passando? Ai Ai, ai, ai Calma Só deixa a bola de energia passar Que tem gente pra gente resgatar bem aqui Fique cuidado meu Pai, o míssel Ó, aqui desce devagarzinho E tenta atirar aqui, beleza? Aqui a gente vai ter que pousar Tá, que esse pessoal que andou pra lá O pessoal que andou pra lá Que tá mais afastado Eles vêm quando você pousa Tá, se você for pra lá Nesse prédio azul Você pode bater nele, então Não rola Pegamos dois ali Cuidado, cuidado Essa bolinha elétrica aqui Tem que deixar ela afastar Deixa ela ir pra lá Resgata esse aqui Beleza, nosso helicóptero já tá lotado E vamos voltar atirando Porque de vez em quando Aparece um aviãozinho Querendo nos atacar Eu não sei se é nessa fase Mas tem uma fase aí que aparece um aviãozinho Eu acho que não é nessa não Não apareceu ninguém Beleza Vamos descer, calma Boa Esse aqui é um jogo Que eu recomendo muito mesmo Pra quem é fã de showplitter Desert Strike É, shot and rap em geral Mas eu sei Ai, ai O pessoal foi atingido Tá Foi atingido Então O que que rola O problema de ser atingido no jogo É que volta todo mundo Os caras que você resgatou Vão voltar Então vamos passar aqui Vamos lá pro finalzinho da fase Vamos descer aqui de novo Aquela galerinha que eu resgatei Tá toda aqui de novo Foi um vacilo meu E vamos Foi um momentinho que eu fui comentar alguma coisa Os carinha me arrebataram Me derrubaram Beleza Calma Vamos descer aqui Destruir o canhão Pena que não dá pra levar mais ninguém Com o helicóptero ele fica realmente cheio Ele só comporta quatro passageiros Um piloto é cinco Na verdade Vambora Vamos levar lá Outra coisa que eu não mencionei pra vocês É que o jogo tem um tempo Pra você entregar essa galera aqui Tá E se esse tempo acabar A sua missão falha Porque você tem esse tempo realmente Pra estar resgatando Todo mundo que tá no mapa Esse tem que passar rápido Peraí que eu fui demais Vou passar aqui por baixo Calma E o controle é muito sensível Uma coisa que eu demorei um pouco a acostumar com esse jogo Depois de anos e anos sem jogar ele Rejogando aqui novamente Eu demorei a acostumar com os controles Então vamos desse aqui Salva a galerinha Futuramente eu pretendo trazer o Show Flitter também Eu sei que é um jogasco do Super Nintendo Porém é um jogo grande Tem que realmente Dar uma treinadinha nele primeiro Pra não ficar um vídeo muito longo E passamos a fase Tranquilo Essa fase aqui não é tão difícil E vamos O jogo tem bastante vida até Tem alguns continuos que você pode pegar Tá vendo? A gente tá com quatro continuos ali Olha lá E passou um aviãozinho aqui E tacou uma bomba Lá no oceano No meio do oceano Num navio Olha lá O navio tá afundando Parece o Titanic Tá afundando ali Seria uma referência ao Titanic? Vamos subir na parte bem alta Aqui tem uns aviãozinhos Você já vem pegando eles aqui em cima E vamos com cuidado Vamos com calma Esse jogo é bem pesado Pro Master System Ele sofre um pouquinho de delay Não é uma coisa que atrapalha Que atrapalha muito na gameplay Mas ele sofre de delay Pelo peso do jogo mesmo O hardware do Master System Com certeza Tava chorando aqui Pra executar esse jogo Vamos salvar esse carinha aqui Ô meu filho Dependendo de onde você pousa Ele não O carinha não entra, tá? Cuidado aqui com esses canhões Então Calvou Tem um canhão ali Mas ele tá virado pra lá E nosso avião já tá cheio, né? Nosso helicóptero Então vamos ter que ir embora Aqui eu já volto atirando Que aqueles aviões que eu destruí Costumam aparecer outros aqui Bem nessa linha Mas eu acho que eles não vão voltar mais Mas por precaução é bom Passar ali atirando Beleza? Vamos por cima de novo Essa fase que o ideal é ir por cima Olha que legal essa fumaça, né? É incendiária É com fogo e tudo Mas muito bem detalhada Pra um videogame de 8 bits Cara, eu acho muito show ali E vamos Essa fase aí a gente tem bem menos tempo, né? Pra resgatar a galera aí Falta só dois Resgatar esses dois aqui E vamos embora O canhão Beleza E simbora É só dois que precisa, né? Tem mais gente pra resgatar Mas os caras que... Nossa Vocês viram? O cara lançou um... Uma... Ele lançou uma... Como é que fala? Parece uma bazuca, né? Que tem Lançou um mission em mim Acho que pega Esse aqui é o round 5, né? O último mapa do jogo E Sem sombra de dúvidas O mais difícil Porque a gente vai ter que acessar uma caverna Pra você ver Tá vendo? E essa caverna é terrível Porque você não pode triscar em nada Ó A arma que eu pego aqui é a submetralhadora Eu uso demais a submetralhadora E de longe Esse aqui é o mapa do jogo mais bonito Mais detalhado Você consegue ver o vento nas árvores Às vezes ali E essa portinha que a gente vai passar Ó, ela se abre e se fecha Sozinha, tá? Não é porque a gente tá perto dela não Então toma cuidado na hora de passar aqui Porque se a porta tiver se fechando Você vai se ferrar muito Desce aqui rápido, ó Desce rápido E tem uns canhões ali, ó Atirando na gente E ele nos atinge, né? Se a gente ver Ai A mira dele Mas aqui a gente pode destruir Destruiu, boa Beleza Ó, vamos subir Pegou esses carinhas aqui Tenta subir de novo Eita Sem esbarrar em nada, né? Vamos passar aqui rapidão Tem umas metralhadoras aqui Que pegam a gente muito fácil Nossa, pessoal O tiro passou raspando Beleza Atira aqui, ó Destrói elas Porque a gente vai precisar Sair daqui com os tripulantes Beleza Ok Aqui tem mais três, né? Não vai dar pra gente levar três Porque o helicóptero vai ficar cheio Infelizmente A gente vai ter que deixar um pra trás Infelizmente Eu não queria, mas O helicóptero é muito pequenininho Ó, aqui a gente tem que passar lotado Enquanto do canhão aqui, ó Mas cuidado pra não ir muito rápido Ai, eu tiro Ai, nossa, pessoal Calma Fica aqui, ó Fica aqui Esperar a porta abrir de novo Não dá tempo de ir, cara Não confia ali naquela porta E ela é terrível Foi, foi, foi Beleza E vai Esse balinho Esse tic-tic-tic É porque o helicóptero Ele tá Tá cheio de tripulantes, né? Não cabe mais ninguém O jogo tem assim A pitinho Pra ficar nos avisando Que tá rolando isso também Beleza Vambora Calma Agora é só resgatar mais três Aqui mesmo Eu deixei três Bem na entradinha Se eu conseguir entrar aqui Com o máximo de cuidado É só salvar esses três É só salvar esses três E a gente pode ir embora Desceu Muita calma Pelo amor de Deus Calma Não encosta em nada Eita Tá bom demais Salvamos os três Salvamos os três Agora é sair com eles Calma, calma Deixa a porta abrir Abriu E vai Que boa Maravilha Agora é pousar com calma Tem mais dois ali Perdidos no meio da caverna Isso Pousou E foi É boa Pessoal É um jogo curtinho Tá vendo A gente zerou A última fase Eu espero de verdade Que vocês tenham curtido Esse game Pra quem conhecia Eu espero que você tenha curtido Relembrar ele E pra quem não conhecia O jogo Eu espero que vocês tenham gostado De conhecer também Beleza Valeu pessoal Vou ficando por aqui Aquele abraço E fui Curta aí o final do game Se inscreva no canal E deixa aquele like Que ainda dá tempo Aquele abraço E fui Valeu pessoal Tamo junto E se inscreva no canal E se inscreva no canal